Senhor presidente, hoje de forma breve eu ocupo a declaração de líder, já que o vereador Velocino Eas vem insistindo há muito tempo e falando sobre a questão da escola lá em Galópolis, vereador. Eu quero lhe parabenizar porque o senhor representa muito bem na sua forma humilde o interior, mas principalmente aquelas crianças que estão prestes a ser transferida de uma escola que é uma básica reforma de trinta e poucos mil reais, ajudaria para essas crianças poderem ficar no local de origem. E aí, vereador, quando a gente observa que não se tem o diálogo com a comunidade através da Secretaria de Educação e do governo Guerra, nós observamos, colegas vereadores, que uma promessa de campanha feita pelo prefeito Daniel Guerra em época de eleição, construir escolas verticais, que eu achei que era uma utopia que se torna verdade no município vizinho. O jornal Folha de Caxias de hoje, na página 4, diz Flores da Cunha investe perto de 2 milhões em escola. Eu disse, opa, 2 milhões em escola. O prefeito Lídio Escorteganha anunciou a construção de uma escola municipal no São José. O novo bloco terá 10 salas de aula com capacidade para 25 alunos cada, em 3 pavimentos, estimado em quase 2 milhões. A estrutura será utilizada para educação infantil fundamental e terá acessibilidade com elevador. Aqui está uma escola vertical. Parabéns, Lídio Escorteganha, parabéns, Sr. Roupira. Permite uma parte, vereador. Parabéns, de 10 a 0 aqui. Flores da Cunha, prefeito Flores da Cunha, fez uma escola vertical. Enquanto Caxias transfere os alunos, né, por uma escola, uma capela funerária, interdita as escolas porque não tem qualidade, né, tudo caindo. Prefeito de Flores da Cunha, escola vertical. Parabéns. Seu a parte, vereador. Vereador Rafael, ia ajudar e dar mais uma informação com relação à educação em Flores da Cunha. Nós estivemos lá ontem com a comissão do idoso, conversando com o prefeito de Flores da Cunha e ele nos falou valores que eu achei impressionantes. Flores da Cunha aporta na APAI de Flores da Cunha 440 mil reais por ano. 440 mil. O orçamento 10 vezes menor que o nosso e o investimento hoje absurdamente maior. Além de ter doado um veículo e agora está reformando os veículos da APAI de Flores da Cunha. Então só com relação à APAI a gente percebe a diferença de tratamento de uma cidade para outra. Aqui era 140 mil, é uma luta para sair o recurso e lá uma das grandes obras do prefeito de Flores da Cunha é investir 440 mil reais ditos por ele ontem na reunião com a Câmara de Caxias. Então aí a gente percebe a visão social de cada cidade. E aí vereador, quando a gente observa a fala da deputada Franço Mense e vereador Kiko, o prefeito Clayton sentou do meu lado, ali onde senta o vereador Adiló no dia da audiência pública, ele mostrou o celular dele, ele tentou por 10 vezes ligar o telefone no celular do prefeito Daniel Guerra para convidar para audiência pública para os dois municípios brigarem em conjunto pela operação tapa-buraco. O prefeito não atendeu, ninguém deu resposta, ligaram no gabinete, ninguém deu resposta para participar dessa audiência pública. Então os municípios estão dando de reio no nosso. É uma vergonha. Seu à parte, vereador, conheço. Vereador Rafael, ontem eu fiz aquela fala ali na tribuna, acreditava sim que talvez os órgãos, o município, como já falei, só a SMED tem o entendimento que lá dentro é o lugar adequado. Ignora novamente quando já está marcada a mudança, colegas, para terça-feira a mudança da Linda Manfro para Galópolis. Ignora qualquer coisa. Então afirmei ali a todo momento, ontem a comunidade foi também ao conselho tutelar que vai se manifestar. Todos estão a favor da comunidade. Só a SMED acha que é dona da razão. Então é muito lamentável isso. É muito lamentável. Há de haver sim, acredito muito na consciência do juiz que vai dar o veredito final, porque é uma comunidade que está em jogo. Não é uma pessoa contra outra pessoa. É uma comunidade. Então estamos aguardando para hoje e amanhã uma decisão do juiz, porque vai ser fundamental para a história da Linda Manfro na Quarta Légua que este município quer fechar. Esse papo de transferir não cola com esse governo. Não apresenta projeto nenhum. Mentiu quando disse que não fez orçamento da Linda Manfro que a possibilidade de 32 mil reais fazer as adequações. Então, ninguém consegue barar isso. Vamos ver até onde vai. A comunidade não vai ficar quieta. E tem aqui a parceria da nossa casa também, está sempre à disposição, porque não pode ficar assim. Alguém há de fazer alguma coisa. Obrigado. Obrigado, vereador Velocino Es, vereador Paulo Périco, sua parte. Vereador Rafael, a nossa briga aqui, no sentido positivo, a nossa luta aqui pela questão da educação, ela é uma verdade exposta ao longo de toda a nossa legislatura. Mas ontem eu tive uma notícia de que essas escolas que estão sendo construídas pela atual administração estão sendo bancadas por uma empresa em troca da área de um grande loteamento aqui de Caxias do Sul, que é o dono do loteamento que está construindo essas escolas. Então, numa parceria, então não está saindo absolutamente nenhum tostão dos cofres da Prefeitura. Então, no dia da inauguração, se é que conseguirão inaugurar, infelizmente, nessa administração, veremos, então, qual será o discurso do prefeito. Porque não está saindo nada do caixa da Prefeitura. Nada. Então, isso não é investimento desta administração em educação. Não é. E isso tem que ficar muito bem registrado aqui. Vamos ver e ouvir no dia da inauguração. Se é que vierem a fazer. Obrigado, vereador Paulo Périco. E é lamentável, porque quando a gente fala em municípios vizinhos, nós estamos passando vexame em nível regional aqui, né? Vereador Gustavo Torrigo, o senhor que está fazendo mestrado juntamente com Felipe Grêmio Maia em turismo, eu não entendo de turismo. Eu faço turismo. Isso eu sou... eu sei fazer. Vou botar minha mochila nas costas. Aliás, o prefeito Daniel Guerra também sabe fazer. Só que a diferença minha e dele é que eu faço com meus recursos próprios. Ele foi secretário do turismo, que mais gastou na história de Caxias do Sul em viagens, andando para baixo e para cima, com o dinheiro do contribuinte, quando ele foi secretário do turismo do prefeito Sartori. Mas daí parece que não aprendeu nada. A página 4 do jornal Pioneiro de hoje, região uva e do vinho, desabafa. Três secretários de turismo. Vou fazer a leitura. O secretário Rodrigo Parisotto, secretário de turismo de Bento Gonçalves. Olha, eu tenho até vergonha de dizer que eu sou caxiense ao ler esses três comentários dos secretários. Que vergonha, gente. Para você que está me acompanhando aqui, veja que vergonha o xixi que nós recebemos dos secretários do turismo dos municípios vizinhos. Secretário... Permite uma parte, vereador Rafael. Caxias não é presente em mais nada. No dia do vinho, seguramos Caxias por dois anos. As outras cidades pagavam a parte deles. A Tua Serra, Associação de Turismo da Serra Nordeste, a mesma coisa. Não tem participação deles. Mas não é por falta de convite. Não dá para continuar carregando Caxias nas costas. Esse é o momento de entender que precisa se unir com todos os outros. Ninguém tem filho dessa idade para ficar dando de mamar. Isso, decisão de mudança da região, é de uma tremenda infantilidade. Para eles, Prefeitura de Caxias. Precisam entender que Caxias não começou nesse governo. Foi construída por muitas mãos. Daí agora vai a secretária Fátima Ortiz, secretária de Turismo de Flores da Cunha. A gente fica chateado por Caxias querer ir para outra região. Procuramos trabalhar a regionalização. Um divulgando o outro. Caxias começou esse movimento com a Maria Hord, ex-diretora do Museu Municipal e Arquivo Histórico. De criar esse envolvimento de união. Seria importante estarmos trabalhando unidos para somarmos mais, em vez de dividir. Daí vai o secretário Paulo Salves, secretário de Turismo e Cultura de Galibaldi. Caxias tomou uma decisão equivocada, que prejudica a nossa região. No momento que uma cidade acaba negando sua origem, acaba perdendo sua autenticidade. Lamentamos, trabalhamos a duras penas para vender a região e o turismo não se faz de maneira isolada. Isso vai trazer prejuízos, principalmente para Caxias. Gente, que vergonha. Bem rápido, obrigado, vereador Rafael. Eu só espero que o Conselho da Festa da Uva não autorize essa administração a marcar a Festa da Uva para a gente não ter que pagar outro mico. Então, o presidente da Casa tem assento no Conselho. Por favor, nada contra a Sandra Randão e o pessoal. Mas essa administração perdeu toda a legitimidade para marcar a Festa da Uva. Obrigado. Obrigado. E eu faço um apelo à Adriana de Lucena, que foi indicada secretária executiva, se não estou enganado, do Ministério do Turismo. E ela é uma pessoa que foi secretária do Turismo e sabe a importância da região da uva e do vinho. Peço quando chegar lá esse pedido que faça a negação para o município de Caxias do Sul para sair da região da uva e do vinho. Mas eu só queria fazer uma outra notificação, que foi entregue no Ministério Público ontem, o concurso para intérprete de Caxias do Sul. Estão solicitando o anulamento do concurso, porque o concurso para intérprete requer uma banca avaliadora, com pessoas que entendam de intérpretes. E o atual edital não prevê. A Prefeitura e suas mancadas. Então, vão cancelar o concurso, porque só fizeram a prova escrita e não a prova... Como é que uma pessoa que faz um concurso para intérprete vai lá, faz o concurso e só é escrito? E se não sabe nada em livros? Então, não fizeram a banca avaliadora. Vão ter que cancelar o concurso. Não, mais uma, não é, para a lista aí. Obrigado, presidente. Encerrado o grande expediente. Obrigado.